Tem também algumas pessoas que já estão compondo para o TikTok músicas de 30 segundos. Músicas mesmo, musiquinha. Desenvolve, tem um refrãozinho, acabou. Eu acho que a influência dessas redes sociais, por exemplo, como o TikTok, essas que são cada vez mais rápidas e tal, me falaram, por exemplo, do show do Coldplay, que a gente até comentou. O show do Coldplay, ele já tem espaços que eles são bons para serem filmados da maneira vertical. Então não é que ele tem um telão inteiro, que o palco é inteiro horizontal. Ele tem vários cortes verticais que você pode olhar e são diferentes. Então ele tem várias telinhas, telões, vamos dizer, pequenos. E cada parte do show, então o cara anda para cá, aqui tem um corte vertical. Ele anda para lá, tem outro corte vertical. Então você tem vários cenários tiktokáveis, vamos dizer assim, no mesmo show. Então o palco já é montado para ser tiktocado, ou instagramizado, ou storiesado. Não é à toa que a gente fala que os gringos já estão 20 passos na nossa frente, porque o cara está na sacação dessa. Quando o cara me falou isso, eu falei assim, meu, puta, faz muito sentido. Eu vou sábado, inclusive, no Coldplay. Ah, deu certo. Quem é que gosta de Coldplay? Eu iria num show. Eu iria, não, eu já fui em vários shows do Coldplay. Se eu ganhasse, eu iria. Não, eu já fui em vários shows. Não compraria, mas se eu ganhasse, eu iria. Pode ter certeza que você vai ser um puta show. Com certeza. Porque assim, independente do... É igual o YouTube, você já viu o show do YouTube. Só tem hit. O visual do show é um negócio assim, absurdo, e as pessoas cantam todas as músicas, e você ganha umas pulseirinhas que acendem na hora certa. Daí a bola de luz cai, não sei o que. Interage, né? É tipo um show da Broca. Você vai pra ver um show da Broca. Não é um show de rock, não é um show de nada. É um show pop. É porque o show do U2 é tipo assim. Não sei se você já viu o show do U2. Já. O conteúdo é mais, assim, eu acho que ele é mais... É mais, isso, porque eu achei incrível, assim. Eu não sou fã de U2, não, mas eu achei muito... Eu gosto de U2. Não, o U2 eu gosto de U2. A promoção é incrível.